Música Obrigado pelo convite Eu cheguei em cima da hora quando a chapa era no outro Então, agradeço pelo convite do Eduardo e do Germano Eu vou falar para vocês então sobre a ciência das redes Que é algo que eu venho trabalhando há algum tempo Eu sou do grupo de sistemas complexos Eu até mostro o passado, eu sou professor de Niterói Eu sou de Física da Universidade da Fluminense E aí eu resolvi pedir Para ser cedido um tempo aqui em volta de Londres No Instituto de Ciências Exatas Onde temos o curso de Física e Computacional Que é a área do trabalho Matemática, Computacional e Química Mas eu já continuo ligado ao grupo Lá de Niterói E a parte do grupo é essa daí, complexos Com o Instituto Ferri, DLB Quem ficar em um curso durante a apresentação Que é a conversa depois Aí é a diferença Então a ideia é o seguinte Vou falar aqui de noções básicas de redes Um pouquinho das matemáticas de redes E depois aplicações Eu proponho uma aplicação que fosse a mais próxima possível de engenharia Do que eu entendo por engenharia de produção Porque eu acho que não é muito nóis de terra, é verdade? Então eu vou chamar de redes agora para a gente É um conceito bastante baixo Vocês vão ver As aplicações vão ter Microscópio, nanoscópio, macroscópio e astronômico Tudo que a gente vai ver está relacionado com isso Então aqui por exemplo Um desenho de uma rede Aonde a gente tem nóis ou vértices E que são ligados através dessas ligações ou maestras Então uma rede, para mim, é diferente da rede que a gente está acostumado Uma rede de pescar ou uma rede de dormir Rede de dormir também tem nóis e vértices E os vértices são as linhas É tudo a ver A rede de pescar também tem os nozinhos, os buracos, as ligações Mas aqui não precisa ser uma rede de atuar Na verdade é isso que a gente tem estudado nos últimos anos São essas redes que têm formas bastante esquisitas Uma delas, que não foi de nóis de química Esse ano, a gente tem quase que está uma rede complexa Então o começo de estudo de redes de matemática Começou pelo grande matemática, o Ordon Que tinha esse problema aí Que o problema hoje já não existe Resolveram o problema da maneira mais simples Quebrar as pontes Mas aí é a cidade de Pontes Pur E que tem ali, dois, quatro, seis, sete pontes A pergunta que tinha na época era o seguinte Era possível passar pelas sete pontes Uma só vez Você passear pela cidade Você quer passar pelas sete pontes Mas só pode atravessar cada ponte uma vez só Então isso é um problema que a gente tinha na época E o Ordon decidiu entre os vários problemas de matemática que ele resolveu Resolver e isso aí foi um deles E aí que ele inventou a noção de gráfico Como é que ele fez para resolver isso aqui? Ele pegou essa ilhazinha, essa e esses dois pedaços E juntou Então ele fez uma representação diferente desse problema No formato de rede ou gráfico que a gente conhece hoje Então ali é uma versão significada do problema O que o Ordon fez é Na verdade esse gráfico aqui é o de lá virado Daqui saem três pontos Não, 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 não É daqui saem três Ó, três Essa daqui recebe três pontos Essa, essa e essa Essa daqui, esse ponto aqui recebe três pontos E esse cara aqui recebe cinco pontos Então essa figura aqui é matematicamente É topológica também do ponto de vista De gráficos igual àquela ali E aí o que o Ordon dá para ver mais facilmente nessa figurinha aqui É que se você tiver dois Sítios ou férteis ou nóis Com um número ímpar de entrada Você nunca consegue passar pelo número de entrada Então por exemplo aqui Aqui nós temos dois, quatro, cinco Esse tem cinco, esse tem três, esse tem três E esse aqui tem três Então aqui como tem mais que dois Sítios ou nóis Seria impossível passar Uma saída seria, por exemplo Se você quebrasse essa ponte Aí você teria dois com um número ímpar Se você quebrasse duas pontes Você teria essa e essa Você teria o cara com duas pontes Uma ponta, duas pontes Esse com duas, esse com duas E aquele com um número Então a maneira mais simples de resolver esse problema Foi o que o Ordon mostrou Você tem duas maneiras Ou você que entra a ponte Você continua passando por todos os pontos E visitando uma vez só Ou você adiciona a ponte De maneira que o número ímpar não permanecesse Então essa aqui foi uma jogada genial Que representou o problema de uma forma diferente Se eu não atingir esse problema De gráficos é A gente só está preocupado Nesse problema de rede é Quantas vezes eu vou passar em cada um Não é isso? Então a distância que você tem que andar Em cada ponte não interessa Cada vértice é isso aqui Conta com um número Quer dizer, por eu ir daqui pra cá Eu passo por duas pontes A distância não importa O que importa é só o número de pontes Tá? Essa aí é a grande Mais uma das grandes contribuições de óleo Para a matemática Até com o tempo Nós, os físicos Principalmente o pessoal de matéria condensada Trabalhamos com redes regulares As redes regulares aqui São as redes que são Exatamente Você pega um pedacinho da rede E a rede como um todo É aquele pedaço repetido várias vezes O que nós chamamos de matéria condensada De uma rede cristalina Então, por exemplo Os metais são assim É como se fossem cubinhos E brilhados Para lado, lado, a lado Aonde cada vértice do cubo Tivesse um átomo de esguerro Outros hipócritos São como cubinhos Que tem um átomo no meio Cubos de face centrado O corpo centrado E assim por diante Durante muito tempo A gente tentou estudar isso daí Na verdade A matéria condensada É que a aplicação faz isso Fizemos para gostar disso Mas a aplicação Mais bem-sucedida na mecânica quântica Na relação a essa É uma matéria condensada É aquela aplicação Bem-sucedida na mecânica quântica Então, uma aplicação bem-sucedida Trata exatamente Os sistemas que se comportam Boa parte do desenvolvimento Foi feito Em sistemas que Periódicamente se repetem Então, essa é a característica De redes regulares São formadas por estruturas Que tem uma estrutura Periódica e irregular Então, isso a gente Estudou durante muito tempo Só por que que se estuda Essas coisas Só para você ter uma ideia Por exemplo Que é o barato De se estudar redes Se você pegar carbono Tem químicos aqui? Não O carbono Então, químicos Considerar Isso aqui é o carbono O carbono Para a gente Não quer dizer nada Basicamente Porque se você pegar Os átomos de carbono E dispor como Essas redes hexagonais Aqui Como essas Casinhas de abelha Em plano O carbono Vai ser algo Tão mole Quanto o grafite de lápis Que toda hora quebra Se você pegar O mesmo átomo De carbono E ao invés De colocar em células Como essas aqui E repetir Você colocar em células Dessas Que se repetem Ele deixa de ser Aquele material Absolutamente frágil Que é o grafite Que passa a ser Um dos mais duros Que é o diamante Então, olhando Para o carbono Essa é a grande Parabénia Pega Quem é feito O material De carbono Aí se você olhar O carbono E perguntar assim Se eu pegar Um monte desse cara Quão duro Ele vai ser Não tenho a menor ideia Porque se você Dispuser os átomos Assim Ele sai macio Como eu já fiz Frágil Se você pegar Os mesmos átomos E dispuser Daquela maneira Ele sai Muito igual O diamante Então O que vai acontecer Num objeto Grande Em dimensões Máquinas Pólicas É impossível De você inferir Olhando só Um micrófono Se você olhar Se você olhar Uma unidade só Você não sabe O que vai acontecer Com o todo Isso na verdade É interessante Para os físicos Porque na verdade Se vocês já fizeram física A estratégia do físico É isso É um problema complicado Simplifica Simplifica Vai pegando Em partes Aí reduz A mais simples Possível E daí Você vai E volta Resolve o problema Mais simples E volta O sistema original Se você pegar O mais simples Aqui Você dançou Porque o mais simples É o argono E daí Dizer Se vai ser Diabote Ou grafite Você não tem Podido afirmar nada Você tem que Conhecer a estrutura Então não importa Quais são Os objetos individuais O que importa É como eles Estão conectados Tá Então isso aqui Já era conhecido Mesmo em redes Regulares Em redes complexas Que é o que a gente Vai ver Para as píclas Que é o que a gente Temos dado Mais recentemente Isso é mais importante Ainda Não importa quem você seja Não importa quem é Que você conhece E aí A gente deixou De trabalhar Com árbitros E passou a trabalhar Com outras coisas Tipo pessoas Células Proteínas E assim por diante Por exemplo Ainda em rede Mesmo em rede Regulares Do carbono Por exemplo Aquele que a gente Viu A grafite Diamante Essas duas coisas Opostas Uma é sintomasia E a outra é duro Legal Essas coisas Estão de depo Da rede Surpreendente Que os caras A gente já deu Premio Nobel De física O ano passado O grafeno Mas em linhas Como esses Os nanoturcos Ou os Botbols Ou aquelas bolinhas Fazia pouco tempo Que descobriu Que mesmo o carbono A gente já está cansado De ver na história Sabe fazer coisas Tão diferentes Quanto grafite De diamantes Ainda usando Uma fita correcta Uma ponta de lápis Que descobriu Uma estrutura De carbono Que parece ser Mais resistente Do que a gente conhece Excelente condutora Extremamente flexível De maleável Daqui a pouco tempo Quase tudo Vai ser Feito de não Outubro de carbono Por exemplo Essas coisinhas Aqui Essas jautazinhas Estão sendo estudadas Para por exemplo Você pegar Botar uma substância Em um fábio Você bota Dentro daquela estrutura De carbono Bota a quantidade Que você quer E você injeta Aqui no cálculo Só abrir Quando atingir A região Que você quer tratar Hoje Quando você toma Um remédio O problema é esse Não posso tomar Muito comprimido Que ataca o estômago E se tomar o comprimido O sistema digestivo Digere o remédio E tudo Esse aqui É o retorno do problema Você só toma O tubo de carbono Quando você sai Onde o cara Alcula Onde o cara Precisa ser aplicado Você bota o remédio Na quantidade Precisa Você precisa Para tratar Essa é uma das aplicações Fora isso De aviso Possivelmente Os futuros computadores Vão ser baseados Em grafenda E etc O grafenda É uma folha Dessas Chatas O cara vai Colar os pontos 2 milhões de dólares A experiência Que ele fez Foi pegar um lápis Botar o durex No grafite E ficar arrancando Aí arrancando Saia Uma camada Uma camada Mão atômica De cargão Aí depois Ele teve que mostrar A estrutura Isso daí Mas por incrível que pareça O material é maravilhoso E essa continua sendo As melhores maneiras Que eles têm que tomar uma grafenda E agarrando o durex A lápis Quando a gente conseguiu fazer isso daí Com o tamanho de lençol Aí eu estou vendo Uma outra estrutura Uma estrutura Que é interessante Que é periódica Também Que a gente vai ver Na seguinte Mas é que todas essas São periódicas Tem repetição Aqui a do Bancopom É mais interessante Que mistura Exágonos e penságonos Mas nós temos Mas nós temos redes Que chamam de redes hierárquicas São redes também Que na verdade Se repetem Em gerações Mas de uma estrutura Um pouco diferente Então por exemplo Essa aqui é uma rede Proposta Tem o nome De um filho conhecido Vamos ver A rede verde É o seguinte Você começa Com um sítio no meio Ele gera três E cada um desses sítios Aqui é ligado Com três Três outros Entendeu? Cada um deles Ligado com três outros Mas saem a partir De um ponto central Qual é o problema Dessa rede Ou qual é o interessante Dessa rede? O interessante Dessa rede É que se você fizer Várias gerações Aqui Quer dizer Vários Líveis Deixando crescer A quantidade De sítios De pontos Na superfície É muito grande Comparável Com o número de sítios Que tem no total Quase tudo Fica na superfície Quase nada É diferente De quem está acostumado A ver Em redes regulares Isso aí Vai ter propriedades Interessantes Vamos mostrar depois No estudo de redes Essas redes Interessantes Tem um probleminha Aqui com a gente Estudo que é o seguinte Em ciência Eles chamam Essas redes regulares De láxis Láxis E as redes De um lado geral De pontos conectados Com o outro De network Não é uma rede De computador Que são computadores Ligados a computadores Ligados a ponteadores E etc Mas que tem De uma forma Bem definida No espaço Infelizmente Em português Entre as duas Tem o nome De gates Em inglês Isso aí já foi resolvido O que está interessante Nessas redes Que a gente está vendo Até agora Redes hierárquicas Ou redes simples É a simetria Quer dizer Se eu olho para o lado Se eu olho para o pedacinho Se eu olho para o lado A rede é igual Se eu olho para o lado A rede é igual Para cima e para baixo Todo mundo é igual Porque esse sistema Em todas as direções Outras Os vizinhos Dessas redes Sempre são É assim Parece óbvio Mas vou mostrar Depois com o exemplo O seu vizinho É muito próximo Do seu outro vizinho Os vizinhos São próximos Mas é sempre assim Não é cara Não Em redes complexas Nem sempre os vizinhos São próximos As distâncias aqui São dadas Pela geometria Também isso aí Parece óbvio Poxa Distância Vou mostrar aqui A distância Desse cara Aqui Esse aqui não é comum Vamos mostrar A distância Desse cara Para ele É só pegar uma régua De tipo ela Agora em redes complexas É não A distância É o número De ligações Não importa Quão longa Seja ligação Tá Isso Por exemplo Isso em rede social Dá para entender Isso aí Se você conhece Alguém Que está longe De você Mas com uma ligação Você consegue acessar O talho Ele está tão próximo Mais próximo Do que alguém Que está a dois quilômetros E você tem que ir a pé Falar com ele Então a distância Então a distância não tem a ver Com a distância geométrica A distância do espaço Tem a ver Qual é o esforço Que eu preciso fazer Para acessar aquele estado Não Então esse político Isso é menos assim Como é que eu chego Na Dilma Eu preciso procurar o vereador O vereador conhece o deputado E o deputado conhece a Dilma Aí Esse é o barato Que é isso Eu conheço o vereador Que conhece o deputado Que conhece a Dilma Então eu chego na Dilma Com dois coincidos Na Dilma E para chegar no Obama Três Porque a Dilma conhece o Obama Então as distâncias Você conseguiu chegar no Dilma Chegar no Obama Não é o mais difícil Aí você fala assim Por que há chegado no Obama Eu estava querendo fugir Para Massachusetts Eu precisava do governador do estado Pois é, esse cara Que conhece o banco Então é mais um passo Pelo que há vindo para a Gosta Então procure um vereador de lá É mais um passo Então para conectar você Com uma pessoa dos Estados Unidos Eu pergunto a qualquer pessoa aqui Você não precisa mais do que Seis ou sete conhecidos Então a distância realmente Não tem nada a ver Nesse caso Para falar em distância Por exemplo Vamos pegar uma rede simples Essa aqui Essa rede aqui é muito simples Você pode imaginar Por que isso aqui é uma rede? Porque isso aqui tem vértices Ou arestas Tem ligações E tem uns nozinhos São esses nós aqui A linguista que a gente vê É uma figura em uma dimensão Por que é uma dimensão? Para eu chegar nesse caso aqui Já esse aqui Basta notar o número de nós Que tem aqui Ou gombos No caso Então às vezes Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, quatro Aí o que acontece Quando eu cresço o tamanho Você compra mais de duas Em vez de um quilo Você compra dois quilos Agora o que você espera É que a distância entre dois gombos Dobra Você compra o dobro A distância E dobra Não? Agora você compra dois metros Ninguém compra dois metros De um quilo que você não poderia Com a versão só Porque é mais fácil Medir dois quilos E aí Você não compra o metro A espessura Isso não acontece Com azulejos Por exemplo Se você pegar agora Um azulejo Não? Está aqui uma distância cinco Se você dobrar As distâncias Passar a distância dez O número de azulejos Que você tem Vai para um quadrado Não vai mais Com um número linear Igual Dois metros Porque no início Você tem tantos gombos Um metro Tem tantos gombos Um metro quadrado Um por um Dá vinte e cinco Daquele ali Dois por dois Já me dá cinco Porque são vinte e cinco Passa a cinquenta aqui Cinquenta aqui Cinquenta aqui Cinquenta aqui Então isso aqui vai ao quadrado É por isso que a gente diz Que isso tem duas dimensões É quando você vê O que está no sistema Por uma lente de aumento Do tamanho dois Então você imagina Peguei tudo ali Peguei um outro Que é igual a ela Visto por uma lente De aumento do tamanho dois A massa dela Ou seja A quantidade de matéria Vai com o fator quatro Vai com dois ao quadrado Se você triplicar Aqui vai ficar nove vezes Mais pesado Enquanto a linguiça Vai com a potência um E dobrar Dobrar o tamanho Dobrar a massa Ou vice-versa Aqui não vai com a potência dois Dobrar o tamanho Nas duas dimensões Quadruplica a massa Você pode ver Três dimensões Fica mais fácil Agora mesmo Em três dimensões Se você triplica Aqui Você tinha um cubinho De salão Se você triplica Agora Você não tem um cubinho Mas você tem Três 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 Tá certo? Então você passa a ter Vinte e sete Então aqui Quando você triplica Alguma coisa Algo vai a vinte e sete Então vai com um cubinho Não vai nem com um quadrado De uma nova dimensão Vai com um cubinho Então as coisas na natureza Que estão chamadas Assim Crescem ou linearmente Se são unidimensionais Crescem bidimensionais Normalmente Crescem com a potência dois Se são bidimensionais Crescem com a potência três Se são tridimensionais Algumas figuras São esquisitas Porque elas podem crescer Com uma potência Que não é um problema inteiro A gente não pode dizer Que não está no espaço De uma dimensão De duas De três Nem é de vinte e seis Que o Zé gosta de trabalhar São vinte e onze Dez 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 mais um Então essa aqui É uma figura Que está numa dimensão Ela tem uma dimensão Que ela na verdade Não é dois Por que ela não é dois Dois se ela cobrisse uma área Ela não cobre uma área Que sempre que você chegar Aquele pedacinho E ampliar Se abrir Que era só uma sucessão De linhas Ah, se é um monte de linhas Ela é uma figura Unidimensional Mas as linhas São tão próximas As umas das outras Que parece Como se fosse um tecido Que é bidimensional Dado que é uma dimensão fractal Entre um e dois Falei em fractal Fractal é a mesma coisa Só que a dimensão É fracionária Aí a gente chama Esse objeto de fractal As características De um fractal Que é tipo Uma rede É essa aqui É de alta similaridade Por exemplo Se eu pegar um pedaço Do fractal Que ele já se expõe Do seu píncipe Se você pegar um pedaço Do fractal E enviar Você vê a figura Que tinha em original A mesma figura original Aí por exemplo Dentro desse fractal Tem uma coisa assim Na verdade Se eu ampliasse aqui Eu viria ainda Outros fraquinhos Aqui dentro Dá para entender Por que esse cara aqui É interessante Por exemplo Se fosse fazer Uma célula solar O que um fractal Desse daqui É interessante A quantidade De matéria aqui É muito pequena Porque ele não é Feito só em buracos Está vendo? Esse aqui é muito Mais buraco Que matéria O volume Ou seja A massa que ele tem É pequena Em compensação A área de exposição É muito grande Essa face Aqui está exposta Mas as paredes Aqui também Então as áreas De contato São muito grandes Então fractais São figuras Que tem esse tipo É áreas muito grandes E volume pequeno Então são excelentes Ou para dissipar Ou para coletar Não é à toa Vou mostrar alguns exemplos Dois exemplos Aqui em matemática Esse é A poeira de grama Que é Você pega Uma restinha Divina em 3 Cheira do meio Pega cada uma Que sobrou Divina em 3 Cheira do meio Faz isso aqui Até acabar o curso De graduação Você vai ver Que aqui tem Uma coleção De pontos Se é uma coleção De pontos Isso seria um conjunto De dimensão 0 Que é ponto Dimensão 0 Mas os pontos São tão próximos Uns dos outros Que é como se fossem Linhas Que seria a dimensão 1 Então não é nem dimensão 0 Nem dimensão 1 Então é Uma coisa que é chamada De poeira de campo A curva de pó Que é o que Tem o formato Do foco de neve Você pega um triângulo É infinito Porque sempre tem Voltinhas dentro de voltinhas O perímetro disso aqui É infinito A área é infinita Então é muito perímetro Para pouca área Se você fizer isso Em 3 dimensões Ou equivalente a 3 dimensões Você teria muita área E pouco volume E assim vai Por exemplo Quando você vai estudar Uma costa Qual é o perímetro Da costa Do motor web Esse é o problema Que é Se você pegar Daquitinho Daquitinho Pega uma régua lá Da uma medida Claro que o motor web Que é orgulhoso Do motor brasileiro Ele vai dizer assim Não, você não está contando legal Você tem que contar Essas Entradas Que dali também É costa Não? Aí você começa A contar Essas daqui Aí ele vai reclamar Não, você não contou Aquelas que dividem Essas daqui Só com isso tem que contar E cada vez que você Vai no nível Mais baixo O perímetro Só aumenta Até que o cara Não mandasse medir Voltinhas de um centímetro Aqui está saindo E aí o que vai acontecendo? O perímetro Só vai aumentando Indefinidamente Embora a área De contato com o mar Bárbara Aqui praticamente É finito Você está vendo Algo finito Mas comprimido De tal maneira Que parece infinito Novidade De tal maneira O pulmão aberto Por exemplo Um amigo meu Pneumologista diz Que o pulmão aberto É do tamanho De uma parede de tênis O intestino Tem quilômetros De extensão Então compactado Aqui dentro Então tudo Característico Fertário É surpresa? Não Por quê? Qual é a função Do intestino? Não é a digestão? Que se dá Para o superfírito Que se dá Para o contato A comida Bater na parede Então o que você quer Num volume pequeno Você tem A maior área De contato possível Para ter maior absorção Do pulmão A mesma coisa O ar Você tem que ter A maior quantidade Para absorver E filtrar o ar Não é natural Para a fisiologia Uma das vezes Isso aí aconteça De um montão Por exemplo Esse bolinho Daqui que a gente vê No esqueleto Do ouriço Se você ampliar Ele aparece aqui Diversas vezes E ampliando Aqui em volta Também você vê Outras estruturas semelhantes Tudo isso Buscando dentro Daquela área Que é o contato Do ouriço Árvores também Você pega Essa estrutura da árvore Você pode ver aqui Se você tirasse Um pedaço da árvore Dessa foto E ampliasse Na verdade Não dá nem para dizer Que ali é a água inteira Com esse pedaço Daqui da árvore Você não consegue afirmar Se isso aqui É a árvore inteira Que ela acaba logo aqui Ou se na verdade Tem outra coisa Que sai daqui E sai daqui Então esse aqui É um grande Validado Para o fractal E qual é o barato Que isso tem a ver com eles Exatamente Porque você tem Alguns galhos Privilegiados Que tem um monte De conexões E a grande maioria Dos galhos Da árvore Você pode ver Igual Que a estrutura A grande maioria Dos galhos São esses galhos Pequenininhos A gente tem Muitos galhos Pequenos E alguns poucos Muito robustos Assim que a estrutura Que a natureza Resolve funcionar Isso aí Vai ao contrário Do que a gente Estava acostumado A bem físico Que as coisas Pareciam Regulares E periódicas Aqui não é nada Não é nada De regular E periódicas Alguns são privilegiados Outros vão Crescendo-se Qual é a ampliação Que eu estou vendo Você não tem ideia Do tamanho Desse bloco Só olhando Essas blocos Porque eu não sei Qual ampliação Que eu usei Agora Essas estruturas Grandonas Já se repetem Aqui E essas daqui Também se repetem Tudo isso É que eu estou buscando Maior área Para maior Maior área De troca Com o ambiente Só que Estes casos aqui Vou voltar aqui Da árvore Beleval Da árvore Você imagina o seguinte Tem um galho Que tem um galho Grande Esse aqui Que é o mesmo Dessa figura Desse galho grande Sai três Mais ou menos Grandes Mais ou menos O mesmo tamanho Desses aqui Na verdade Também se divide Em alguns Que tem o mesmo tamanho Um pouquinho menor Então tem um grande Três Logo abaixo De cada um desses três Mais ou menos Saem três Mais abaixo Da outro Três Mais abaixo Tudo em potência De três Três elevado a zero Que dá um Dividido em três Cada um desses Tem três Então vira nove Cada um tem três Vira vinte e sete E assim por diante Grece em potências Não? Na verdade A visão de água É um pouco mais complexa Tive uma galhotina De treze anos Que comentou A eficiência De captura De energia solar Que morou de treze anos Ele saia uma sequência De fibonacci É uma sequência Do mundo Aí ele montou Uma árvore Artificial E os coletores Ficavam Seguindo a sequência De fibonacci Legado que a gente nem sabe Quem era o fibonacci Eu falava depois Ah, o que você fez Foi a sequência Ficonacci Não Não é que tinha treze anos Então o que acontece aqui? As coisas aparecem Como potência Aparece um grandão Três menores Nove menores ainda Vinte e sete menores ainda E assim vai Uma característica dessa Quer dizer que as coisas Vão com potência Para a gente mostraria É esse aqui Por exemplo São Isso aqui é O número de terremotos De uma escala Logaritmo Em função Da magnitude Do terremoto Na verdade Essa escala aqui É log-log Porque a magnitude De um terremoto Também é o logaritmo Da energia Dispendida Então o que significa Esse gráfico aí Para a gente mostrar Mais de três mil Terremotos Aconteceram Com intensidades Próxima de zero É o que esses Novos conseguem ver Nessa Estrutura aqui Foi De dois mil e oito E um terremoto Teve magnitude De quatro e meios Quatro e meios Significa Que é mais de dez mil Vezes Mais intenso Que esse cara aqui Então a gente tem Quase dez mil Pouco intenso E um Que é dez mil Fez mais intenso Que a maioria Aí você pergunta Assim Pergunta Então qual é A intensidade média De um terremoto Não é uma pergunta Você pode fazer Porque ali eu tenho Milhares de terremotos Milhões de terremotos Pergunta qual é A intensidade média De um terremoto Nesse caso Não faz Que você dá Informação relevante Nenhuma Se você fizer A média De um terremoto Pode estar Um Que é uma grande Média de terremoto Está para cá A intensidade média De um terremoto É um Aí o engenheiro Vai construir Uma casa Garantido Já que a média De um terremoto Aqui é um Não Mas olha só É um Mas a cada cem Tem um De intensidade De três Que é mil vezes Mais forte Então eu acho Você vai construir Mil casas De intensidade Destrói Tudo Então falar Em média Aqui nesse tipo De sistema Não faz o menor Sentido Porque essas coisas Aqui caem Exatamente como Acontece Ou seja A característica Que os físicos Usam Que estão Nesse Aqui É Sistemas São livres De escala Livre de escala Significa o seguinte Não dá Para você falar Qual é o tamanho Típico De um terremoto Qual o tamanho Típico De um terremoto Na grande maioria Das vezes Está tendo Terremoto De intensidade Se eu cair No chão Aqui causa Não quer dizer Mas isso aí Não conta Na estatística Do caso Grande maioria Basta Está ligado Dez mil Para ver Eu caí No chão De intensidade Quatro Mas não dá Para você ter Uma ideia De o que é A coisa A mesma coisa Se eu perguntar Aqui Qual é o tamanho De um De um raminho Do brócolis Depende Você pode chamar Um rão Isso aqui Aí tem um dado Tamanho Você fala Não, não O rão É isso aqui Aí o outro Cara vai chato Com você Modelos Amorexas Por exemplo Não rão O suficiente Para alimentar Uma pessoa Com isso aqui Então quer dizer Tem uma Característica Típica Que você possa Definir Qual é o tamanho Do ramo Então é por isso Como não tem Tamanho Não tem Escala Isso aí É considerado Um sistema Livre de escala Por exemplo Outro sistema Livre de escala Aqui vocês Não vão conseguir Ler Mas de 1970 A 2004 Esta daqui É a quantidade De transistros Que tem no chip Que forma CPU De um computador Quando eu comecei Estava aqui Tinha cem mil computadores Num chip Se a gente lembrar Do barrigo No primeiro transistro Tinha o número De transistro Num chip Quando eu entrei em física Eram cem mil O primeiro transistro Do barrigo Era uma peça Desse tamanho De silício Era quase um quilo De silício Para um Isso aí Em trinta anos Já virou Cem mil Nós já passamos X Milhões De transistros Do chip E o que acontece É A cada Um ano e meio Ou dois anos O número de transistro Em cada Em cada processador Dobre Então a gente poderia O mesmo da gente Fez A gente começou A dobrar E isso parece Que vai ter um limite Na verdade Esse limite Só não chegou Porque agora A preocupação Das pessoas Fazendo computadores Não é Para a velocidade Do computador A gente poderia Ter um computador Mais rápido Que a gente tem hoje A questão agora É Quanto que o seu computador Gasta para produzir A mesma Número de conta Eu gasta Por lote Esse negócio Que a gente está discutindo Que vocês discutiram Antes É de bateria Você pode ver Ao tábua Eu tinha um celular Tinha uma bateria Que aguenta 12 horas Ou 8 Tudo isso É grande Uma partida eletrônica Feita Para desenvolver O aparelhinho A bateria É praticamente A mesma Os produtos Da Apple Duram mais Para os outros Não que a bateria Dêem que são melhores É porque a eletrônica É mais econômica Que a outra Desenvolver bateria É difícil para dar Então Nesse caso A gente está Diminuindo o ritmo Para tentar fazer As coisas Mas se pode Gastar menos Por exemplo Servida Essa semana Saiu o computador Mais rápido Do mundo Do Japão Aí você olha É um parque Um parque enorme Na verdade Mas é um computador Que você vê Mas um monte De monolitos São milhões De CPUs Aí o Japão Pode Tem energia Sobrando Só ligar Na usina Que está sobrando Jogando para tudo Quanto é dado A gente O computador E vai fazer Um ponto Eu mostrei Aqui matematicamente Para vocês verem Qual é a diferença De um comportamento De potência Igual a esses Fractais Que é uma função Elevada De expoentes Então Devejar De expoentes De expoentes Porque ela cai A função cai E esse aqui É um decaimento exponencial O decaimento exponencial Não acontece muito Na natureza Matematicamente A exponencial Só sabe Do infinito Só para x Infinito É que a exponencial Vai a zero Elevada a menos Infinito Em termos práticos Ela já vai a zero Pegando A gente já viu Escolhendo Antes do tempo Vida média De elementos E etc Quando a curva É potência Ela cai Mas quando ela vai Ela só vai mesmo Efetivamente A zero Para distâncias Muito grandes Então isso A gente viu Aquele negócio De terremotos Não tem Tamanho máximo De terremotos Vê aquele 4V Que eu mostrei Que foi em 2008 Se eu tivesse atualizado Como o Japão E etc Os outros Ficcionando Dá para ter chegado Mais lá na frente Então quer dizer Terremotos Muito grandes São muito raros Mas são possíveis A mesma coisa Acontece por exemplo Em estudos Na bolsa de valores Bolsa de valores Se você pegar O índice da bolsa E analisar De dia a dia O comportamento É do tipo exponencial É do tipo Tem quedas e subidas Mas nunca são maiores Do que um dado valor É óbvio Porque se todo mundo perder Está com o jogo Um dado está a ganhar Uma quantidade infinita De dinheiro Mas em minutos Se você fizer Agora mesmo Estatística Ao invés de usar Dias Usar minutos A variação Na bolsa de valores Agora é uma Leia de potência Significa que Você pode ganhar Muito dinheiro Na bolsa Com poucas transações Só que infelizmente A por esse método A chance é ganhar E pode ser perdido Mas se você tiver Que ganhar dinheiro Na bolsa Você vai ganhar Em poucas transações Em transações Deve um minuto Não adianta Deixar o dinheiro Aplicado lá Durante muito tempo Porque aí você vai Ter uma queda Podencial De um vídeo Que você vai ganhar É por isso Que a informação É tão importante No mercado de ações Os caras ganharam O prêmio Nobel O prêmio Nobel O prêmio Nobel Que é o prêmio Nobel No mercado de ações Um deles era físico A hipótese é O mercado é eficiente No sentido Que todo mundo Tem a mesma informação Isso é um hotel De economia A gente sabe Que não é assim Mas é o melhor Que eles conseguiram fazer E deve ter sido Tinha o físico No mês Esse mapa aqui É um mapa de 2006 Que é o mapa da internet Cada pontinho Que você quase não vê aí É quase representado Como um computador Alguns pontinhos São mais brilhantes Que os outros Esses são computadores Que são São roteadores Que são ligados A vários outros servidores De nome São chamados servidores Esse, 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 esse Da onde você pode ver Já que você falou Todo mundo usa o Windows Por quê? Porque todo mundo Que usa o Windows Está nessa pontinha Assim que fica de fora Nenhuma dessas manchinhas Aqui, ó Está rodando o Mac OS Esses são servidores Esses são computadores Que fazem coisa séria Não acessa o Facebook Não acessa o Word Nesse caso Com certeza Estão rodando em Windows Agora você vê assim A grande maioria É o Windows Então se inventar Se você inventar Um vírus Universal que destrói Todas as versões Do Windows Instaladas no mundo A internet continua Se você não tiver usando o Windows Se tiver usando o Mac ou o Linux Você consegue conectar Com os outros computadores A estrutura da rede Não é modificada Mesmo se destruindo Mais de 80% Dos computadores ligados Na rede Agora se você fizer Um ataque cirúrgico E escolher 4% dos computadores Que você vai atacar Você desmonta a rede toda Então é uma rede Que é extremamente Augusta Para ataques aleatórios Quer dizer Augusta no sentido Que aguenta esses ataques Mas é extremamente Vulnerável A ataques mortalizados Que tipo de rede é assim? Deixa eu mostrar uma aqui Essa aqui Vocês vão conseguir ler Sabe dessa rede aqui? É a rede dos terroristas Envolvidos no ataque De 11 de setembro Os de Tã e Verdinho Foram os que estavam No voo Que bateu No primeiro voo Que bateu na torre Os em roxo São os estados Que bateram na segunda torre Em azul Foram os da Pensilvânia Os em cinza Que são todas A maioria Nessa forma aqui É o pessoal Que não estava em voo Nenhum Sabia que era ligado A Al-Qaeda Mas não estava em voo Nenhum Essa estrutura de rede Por que ele daria Quer dizer Claro que o ataque Provavelmente foi pior Para Al-Qaeda Que nos Estados Unidos Porque destruiu A estrutura de rede Destruindo os caras Que eram mais conectados Só que o que a gente está vendo aqui É um pedacinho Muito pequeno Da rede de terrorismo Esses caras daqui Passaram por uma Nenhumada brasileira Esses caras são os aviões Do que tem lá dentro Essa é a turma Que faz a entrega Do tráfico lá Para distribuir A um dos grandes chefões Na verdade Esses caras daqui São conectados A chefões Então é isso Na guerra do tráfico Do terrorismo Não adianta Você ficar prendendo Muita gente Que a estrutura Permanece na balada O que pode É prender o chefão Que é o cara conectado Exatamente a mesma Estrutura da internet Agora Essa Por que a gente estuda aí Essa estrutura da internet Ser igual Do que ele terrorista É Existe algum Grande arquiteto Por trás disso Que bolou Essa estrutura Que vocês têm que crescer Então você vai ser assim Você vai ser assim Você vai ser assim Não Essa estrutura Apareceu Naturalmente Um processo evolutivo Que ela se mostrou Eficiente Então a gente tem que entender Como é que Uma rede desse tipo Ou uma rede Com uma internet Ou a rede de aeroportos Se forma Tá Isso eu vou mostrar Para vocês ali antes Na internet Não é só A educação de computadores Não Num trabalho Que começou A estudar essa parte De Do Barabás Que é Um físico húngaro Que está nos Estados Unidos Ele pegou Vendo um programinha Que visitava Quase todas as páginas Da web Aí cada página Ele recolhia Um dos links Daquela página Para as outras páginas Aí ele descobriu o seguinte Fazendo um gráfico É A grande maioria Por exemplo Grande parte das páginas Que a gente monta na web O cara botava No link Para o Google Quer pesquisar Alguma coisa Pesquise aqui Então a grande maioria das páginas da web Não recebe link de ninguém Ninguém linka com o Google Ninguém me cutuca no Facebook Depressão Mas é Ninguém linka com o Google Agora Algumas poucas páginas na internet Facebook, Google, etc Recebem bilhões de ligações Numa estrutura que é idêntica Da internet Numa estrutura que é idêntica A da A da rede terrorista E de novo Não tem ninguém por trás Dizendo Se você abrir uma página Você é obrigado a encarar o Google Obrigado a encarar o Facebook Você não vai ver Isso acontece naturalmente Então ele fez um programa desse E saiu barrando todas as páginas Ele descobriu uma curva Lei de potência Que é Poucas páginas recebem muitos links E nenhuma E a grande maioria das páginas Não recebe link de ninguém Ninguém que lê Né Na internet Algumas conseguem fazer serviços Por exemplo Pra blogs Ou tweets Notícia na internet Não durou mais do que 48 horas Nenhuma notícia recebe Tanto acesso Depois do 48 horas Não só Na internet Nos computadores Ou nos links Aliás Isso aqui Não sei se vocês sabem Isso é a origem Do que a gente chama Do Google Rank Que o barato do Google Não é achar as páginas Que tem Que a gente procura É que se não tiver Na primeira Ou na segunda página Mesmo que ele te indique Um milhão e quatrocentas Né Um bilhão e quatrocentos Milhões de páginas Você procura Na primeira Ou na segunda Que ali certamente está Qual é o mecanismo Paranormal Que o Google usa Para descobrir O que você quer É essa estrutura aí Ele coloca Em primeiro lugar As páginas Que recebem links De outras páginas Então são páginas Que contêm Alguma informação Que alguém já detetou Que aquilo é importante E limpou na página dele Então páginas Que recebem muitos links São colocadas Em primeiro lugar Hoje em dia Por exemplo É quase que tudo Que você procura O Wikipedia Já está na cabeça Lando Porque todo mundo Vai link com o Wikipedia Então esse é um dos primeiros Critérios do Google Para definir Quem é que é Nas páginas Esse é interessante A AmericanWire Ela é o maior Provedor Acho que não é O maior Provedor De internet Dos Estados Unidos Isso aqui é O número De sites Que os usuários Acessam Tá E aqui é o número De usuários Que acessam Aquela quantidade De sites Isso significa o seguinte Isso aqui é 10,0 Da 1 A grande maioria De usuários De centenas Milhares de usuários Da Da AOL Acessam um site O cara entra na internet Para ver um site só A grande maioria Acontece isso É Aliás É isso aqui Um site A grande maioria 100 mil pessoas Da AOL Acessam Um site só Aqui é 10 mil Então É 10 Duas Em geral É Esse site É acessado Por duas pessoas Não É assim Tudo de antes Agora Alguns poucos sites São acessados Por mais de 10 mil pessoas Então Você fala assim O mais provável É que a pessoa Entre na internet Para ver um site só Um ou dois sites Embora Tem alguns malucos Que entram Na internet E tem 10 mil sites Cada vez 500 Para ver um ponto azul Que tipo de site Para ver Dá para nos confiar Às vezes Não tivemos Em várias cidades Então São divulgados Informação Na verdade Só para mostrar Essa é a internet De hoje Em azul Está os Estados Unidos Em verde Está o Japão Em vermelho Está a Alemanha E o Brasil Está no outro Não sei o que É Vamos ver Essa aqui É a internet Em 1980 A internet Era formada Pela Arpanet E alguns poucos computadores Essa era a Milnet Que era a Militar Essa era Nas universidades E esse computador Esse aqui É o número De computadores De um a um Que estavam ligados Que chamavam Que chamavam De internet Você nota Que mesmo Naquela época Com essa quantidade Ridícula De computadores Aquela estrutura De alguns poucos servidores Estarem muito conectados E a grande maioria Só tem uma conexão Já existia Essa aqui é uma outra rede Complexa Que tem muitas conexões Entrando e saindo Isso aqui é Cada Nó da rede É um país Esse é um gráfico Direcionado Que tem Indo e voltando É um país Essa é a Alemanha Inglaterra Esponha e Itália E recebe muito Aqui estão A França também recebe A Argentina Cede Cadê o Brasil? Dá um pouco aqui Aqui não O Brasil recebe O Paraguai E manda muito Para a Espanha E Itália E recebe Para o Mônio O que é isso? Hã? Não é droga O que é? É Então às vezes é O que é isso? Cada século Nessa daí A quantidade De jogadores Que foram negociados Nos países Então a Inglaterra É um estado Tipicamente Importador E recebe Da Noruega Esporta Dinamarca Jamaica Romênia Brasil A Espanha Recebe O Brasil Vai para outros países O Brasil tem Outro infinito Que recebe De Colômbia Maraguai E exporta Principalmente Para a Espanha E Itália Agora já tem Um canal Para a Inglaterra Ele não são Todas as ligações São as principais Estados Unidos Recebe Da Colômbia Recebe De países E exporta Para a Inglaterra E eventualmente Para a Alemanha Então também É uma rede Comprece Achar que isso aí É parecido Com internet Ou com terroristas É brincadeira Isso aqui É uma rede De proteínas Que tem uma fase No nosso metabolismo Cada nozinho Dessa é uma proteína Que participa De uma reação De um outro Para sintetizar De uma coisa Então também tem isso Várias proteínas Entram só No finalzinho Da jogada Para serem sintetizadas Agora algumas Participam De um grande número De reações Está na cara Porque eu vi isso É parecido Com terrorismo Outro tipo de rede É essa aqui Que é a do Kevin Beagle Que é um pouco Diferente Sabe quem é esse cara? Isso já vira em algum filme Não vira? O Futebol Tem um milhão De filmes desse cara É que esse cara É considerado Tem um site Que é o Oráculo de Beagle Você bota o nome De qualquer ator Desde Chaplin Até hoje No Brasil Aí esse Oráculo de Beagle Ele fala o seguinte Esse cara Trabalhou num filme Que trabalhou Um ator Que trabalhou num filme Que trabalhou com outro ator Que trabalhou num filme Que trabalhou com o Kevin Beagle Os seis graus De separação Significa Que um cara Trabalhou num filme Que alguém trabalhou Com alguém trabalhou Com alguém trabalhou Chegou o Kevin Beagle Os seis graus É a maior distância Não é a média Todos os atores Do mundo inteiro Trabalharam bem Trabalhou com alguém Que trabalhou com alguém Que junta E chega o Kevin Beagle Com muito menos De seis passos Por exemplo Aqui eu fiz A Fernanda Montenegro Ela nunca trabalhou Com o Kevin Beagle Mas aí O que que estava A Fernanda Montenegro Ela trabalhou Com esse cara Que no amor Ele tem a Turpóra Com Benjamin Brat Que trabalhou No Riverwire Que trabalhou Com o Kevin Beagle Ela tem distância Dois Tem distância Um Ela trabalhou Com um cara Que chegou No Kevin Beagle Então Esse é um cara Super conectado Esse é um cara De um tipo de rede Que é essa daqui A rede Que a gente chama De rede small world Ou rede de mundo pequeno Você considera Aqui Cada aqui Cada um desse aqui É uma pessoa Uma pessoa Está conectada Com um vizinho E com um vizinho Para o vizinho Você conhece também Cada pessoa Nesse poderinho Conhece Uma, duas Três, quatro pessoas A distância Dessa pessoa Até essa É o número De pessoas Que ela precisa Passar Para chegar Até lá Tá Uma probabilidade Pequena Você corta Uma ligação Dessa Ele cria Uma desinvolvância Esse cara Aqui pode ligar Para esse Ao fazer isso A distância Entre dois pontos Cai Num comportamento Que vai Do tamanho Do sistema Para o logaritmo Do tamanho Do sistema O que significa Cair Com um logaritmo Significa Que se você Tener um sistema Que é Um milhão De vez maior Dez A sexta Vez maior A distância Trae Com um logaritmo Seis Se você Pegar um sistema Um bilhão De vez maior Dez A nove Cai nove Então as distâncias Sempre São extremamente Curtas E as distâncias São extremamente Curtas É graças a esse pessoal Que faz essas Grandes conexões Por exemplo Tinha muitos Áticos Com poderos Para infecção A Ática Foi assim Estava limitada No sul Da África Na África Sub-Sariana Até que O comandante De voo Foi para São Francisco Aí bastou Um cara E esse cara Era super conectado Na comunidade Que ele Lá com pessoas Paradas Então bastou Uma conexão Para fazer a infecção Sair da África E chegar Para todos os Estados Unidos Na verdade Na verdade Por isso que pareça Tem psicólogos Que falam Experimentos 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 Esses 6 graus É um experimento Feito pelo Milgram Em 1950 É pouco Que o Milgram Fez o seguinte Ele chegou na Califórnia Escreveu milhares De cartas Para uma pessoa Em Boston Que é do outro lado Do Estado do Rio E falou E entregou para várias Pessoas o seguinte Essa carta Tem que chegar em Boston O nome dessa pessoa Eu não conheço Você não conhece Essa pessoa Passa para alguém Que você acha Que vai chegar Para a carta Bota um nome Igual corrente Bota um nome E passa para essa pessoa Ela bota um nome E passa para essa pessoa Quando o cara Foi receber as cartas Qual parte você perdeu Que as pessoas Não participam Dos experimentos científicos Não? Se x show Do Justin Bieber O cara bota Agora ele faz Experimentos científicos Ninguém participa Aí o cara Não vai isolar Os outros As cartas As poucas que chegaram A média Era de certificações Atravessou Todos os Estados Unidos De mão a mão Assim Quer dizer Ah vou falar E para o lado E para o cara Em seis passos As cartas chegavam Não era A menor distância Era a média Das vezes Tem uma ideia Então como é que Essas conexões são importantes Como é que a gente Cria cada vídeo Em que escala Que eu falei Você começa Com quatro pessoas Cada uma tem duas ligações Tá bom? Aí chega uma pessoa nova No grupo Essa pessoa nova Ela também vai fazer duas ligações Vai conhecer duas pessoas Ela tem essas duas pessoas A uma e a três Se chegar a uma sexta pessoa O que vai acontecer é o seguinte É A probabilidade De ela se conectar A uma pessoa Depende do número de amigos Que essa pessoa tem O que é que significa Você chegou numa escola nova O mais provável É que você conheça As pessoas mais populares Do que as pessoas Mais atraídas Não é isso? Então é isso que esse modelinho faz Esse modelinho é Os populares Ficam cada vez mais populares Os ricos Ficam cada vez mais ricos Então você faz isso Sorteia um cara Aí ele junta com seis ou três No final Se você fizer isso aqui Milhões de vezes Isso aí é fácil Fazer um computador Ele faz rapidinho Isso aí dá uma estrutura Igual na internet Igual do terrorismo Então lá o que acontece é isso Formou uma liderança Ela começa a crescer Como ela cresce A tendência é que ela cresça Cada vez mais Porque as pessoas Sempre vão se ligar A ela Aí ela começa a ter assim Tem tanta gente Que ela já começa A ficar difícil de ser acessível Mas os gerentes Os capatazes São acessíveis Então você acessa A capataz E fica a gente Toda na borda Do mundo Finalmente Uma aplicação Dessa daqui Para vocês Uma aplicação De redes hierárquicas Um problema bem difícil Publicado no passado É um problema de duplo O problema do pet O princípio de pet Diz o seguinte Uma pessoa Sobe numa empresa Até onde vai A incompetência dela Parece-se É uma simulaçãozinha Que tem seis níveis De cima é o presidente Aqui é a pia ousada Então isso aqui é o número de vagas Quanto mais escuro e vermelho Mais competente o cara é Naquela posição E amarelo são as posições Devagar Porque se o cara Está com um nível Isso aqui é exigência Sempre que a gente faz Um modelinho físico Você vê como é que é simples Vai constar Com uma empresa Uma empresa tem Seis níveis de exigência De competência A maioria Não exige muita competência Você vai pegar Algumas aqui 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 Se o cara Está nesse nível E durante um tempo Não constrou Competência suficiente Para ficar aqui Aí Joga fora Joga fora Você tem que promover O pessoal de baixo Censo comum Como é que você faz As promoções Ora Você faz o seguinte Você pega os melhores De cada nível E sobe É isso? Não é o atuado Vai ser O seguinte Tem a melhor desse nível Essa Essa posição nossa Que eu vou pegar O que eu vou subir Você faz Uma hipótese Que na verdade Não tem fundamento Que é O cara que era bom No nível de baixo Ele vai ser tão bom Ou um pouquinho diferente No nível de cima Por exemplo Um pedreiro Um bom pedreiro Vai ser um ótimo carregado O que na verdade Não pode ser verdade Porque o pedreiro Ele é muito bom Mas não cai Em algum problema social Não Ou seja Problema de Comportamento social Ele funciona Muito bem sozinho Agora Para ele ser encarregado Ele tem que comandar Agora as pessoas O fato de ele ser Um bom pedreiro Não transforma Um cara Num bom encarregado Então se for o caso Desse Ele pode até Subir a esse nível Só que a incompetência Dele só permite Ele chegar aqui Ele não vai subir mais O que era melhor Se ter feito Imagina se você pegasse Um outro cara Aqui que não era Tão bom pedreiro Mas que sabe Lidar com as pessoas E que tem uma eficiência Que na verdade Se ele estivesse aqui Ele estaria rendendo O melhor possível O melhor para a empresa Se você pegou Só os melhores ali Tá um cara Que fala muito bem Sabe se expressar Sabe como andar E tudo Mas na hora De fazer um cimento O cara é muito ruim Ele nunca vai sair Da posição de pedreiro E nunca vai chegar A ficar encarregado Do diretor Porque se é diretor É isso daí Então os caras Fizeram a simulação Dessas promoções Aí a gente faz Simulações Mil promoções Das pessoas sendo demitidas Ou não Na verdade Se acontecer isso aqui O preto é o que a gente Fala do senso comum Aqui é Isso aqui é a eficiência Da empresa Imagina que todo mundo Que é bom no nível É quase tão bom No nível seguinte Se isso fizer Se isso for verdade Promover o melhor Funciona A eficiência da empresa Aumenta Se você Não promove o melhor Promove qualquer um Sorteio Da de presente A promoção A eficiência da empresa Ainda é maior Do que a inicial Né? O que que é maior Do que a inicial? Porque também se o cara Não se render lá Não render ali Você pode emitir Então mesmo que você promova Assim por sorteio A empresa Acaba crescendo E se você promove o pior A empresa caia o pior Aí a empresa cai no rendimento Mas só no caso Que o cara vai para um nível Parecido com o anterior Se por outro lado Se por outro lado O cara no nível seguinte O desempenho dele Não tem nada a ver Com o nível anterior Acontece o contrário É melhor você promover o pior Porque você promover o melhor Porque o melhor pedreiro Ele é tão bom Como o pedreiro Que é muito difícil Que ele seja Um bom Relações com o mundo Esse é o caso extremo A hipótese Que a competência Em cada livro É totalmente independente Das outras Numa estrutura hierárquica Se essa estrutura Não tivesse Essa estrutura de rede Hierárquica Onde que aparece A parte de rede É exatamente Porque A grande quantidade De cargos Está com um nível Mais baixo É a borra Da minha rede hierárquica E aqui é o centro É o carro grandão Que todo mundo quer Então O cara que é bom lá É um cara Não necessariamente É o melhor pedreiro E você só promoveu O melhor do outro E se realmente A diferença de cada nível For muito grande Promover o pior Pode ser melhor Do que promover o melhor Então o cara mostra O mais prevenente Que isso apareça Então o que eu queria Mostrar aí Por um tempo Dá para terminar O texto Mas lembrando É proposital De CRTCB Que a gente tem Muito mais A gente coloca Muito mais perguntas Do que traz respostas Mas o mais importante De rede é Que a gente estuda As conectividades Então os estudos Que a gente faz em rede É Dar uma estrutura de rede Já tem um problema deles Se criar uma estrutura de rede Dar uma estrutura de rede Essa rede é frágil Ou é corpusta Que tipo de ataques Que essa rede pode levar São ataques aleatórios Ou ataques dirigidos Quem são os mais conectados Por exemplo Um trabalho que foi feito Lá Com o Márcio O professor de Niterói Ele conseguiu Da empresa Da empresa de telefonia Espanhola Todas as ligações Feitas de uma pessoa Para outra De celulares Aí tem umas pessoas Que recebem Muitas ligações Dizendo as outras E outros Que recebem poucas Se você tivesse Que fazer uma estratégia De distribuir Planos graves Para atrair as pessoas Para quem Que você daria Os planos graves Para as pessoas Mais conectadas Ou menos conectadas Tá Para quem O cara fala assim Vamos dar aqui 100 planos Grátis de telefonia Qual é o grupo Que você escolhe Mais conectado Ou menos conectado Bem Na verdade Aí é um outro problema Não é nenhum Não é nenhum dos dois O mais conectado É na verdade É o formador De panela Você tem que procurar Um cara Que seja Que tenha Maior conexão Entre panelas Diferentes Então na verdade É o cara Não é o cara Que é popular O líder De cada grupo Mas é o cara Que se dá bem De todo mundo Não é popular Em nenhum nível Mas é o cara Que consegue Então esse cara O máximo que ele vai Poder fazer É convencer Os amiguinhos Dele a usarem O pano Esse cara Que participa De dois grupos Aí não O cara Que o poder Dele é maior Então é o cara Que a gente chama Que tem o maior Coeficiente Em trocamento As informações Passam Não pelos mais fortes Mas na verdade São pelos erros Mais fracos Na verdade Poucos caras Conectam Grupos diferentes Então esse é um outro Problema também Que é Estudado recentemente Coisa noavíssima Dessa estrutura de rede É estudar as pessoas Que são os erros Mais importantes Mesmo que não sejam Conectados Então Tem outro Sabado Que a gente terminou Que foi Nós simulando A aplicação De tratamento Antirretroviral Na população Porque tem um problema Que é Quem toma Antirretroviral Baixa a carga viral Se é como os médicos Acreditam que seja A pessoa Que toma Antirretroviral Ela não muda O comportamento Sexual dela Se ela vive Mais tempo Significa Que ela contamina A gente mais tempo Então como é Que é o problema Que você deve aplicar Esse medicamento É para as pessoas Que contaminam Mais as pessoas Porque se ela Contaminar mais as pessoas E viver mais tempo E não mudar o comportamento Elas acabam Acabam contaminando Mais gente O que a gente mostrou É Acabam contaminando Mais gente Mas com relação Quando elas também Vivem mais A população Fica no nível maior Diminui o risco De extensão Então são coisas De rede que não são A gente discutiu Você tende a dar Uma resposta Mas na verdade As coisas são mais Implicadas E aí sim Baixões computacionais Que ajudam a fazer isso Daí Tá legal? Então obrigado Pela atenção Depois de vocês A matemática Por exemplo Você tem essa questão De definir Vizinho Definir De identidade A ecologia É aqui Principalmente A ecologia Porque ela Como eu disse Não é a distância Geométrica Que interessa Então essas redes Aqui Todas Essa aqui por exemplo Tudo aqui é tratado Com dimensão infinita Um dos problemas Que a gente trata Aqui nessa rede Essa aqui foi fácil Que é Dada a rede Essas aqui são Os computadores Em azul Estão os que estão Na Alemanha De uma informação Que caracteriza Seja assim Realmente Esse computador aqui Chama muita gente Do próprio país Então é fácil Ver isso aqui Um dos problemas Mais complicados Que a gente usa atualmente É isso É quando dá Uma rede Que você não tem Nenhuma outra informação A não ser os nomes E as ligações Que informa as comunidades Tipo essas subredes As redes mais conectadas Esse é um tema De pesquisa Assim É barra pesada Até porque tem Do tipo Deixa eu ver Eu mostrei Cadê? Eu nem mostrei Essa aqui Do clube de karatê Esse É um dos desses Eram lutadores Que lutam karatê Numa cidade pequena E Quem é que já lutou Contra quem? Aí então Deu essa rede A gente usou Um algoritmo Que é pra descobrir Assim Quem é que forma Comunidades Então esse cara aqui Por exemplo Esse cara da ligação telefônica Esse é o chefão É o professor da academia Mas ele só lutou Com os professores Mais outros Ele tem poucas Aliás Esse cara aqui pode ser interessante E eles chegam em outros Esses caras aqui São os novatos Só lutam Só lutado Com o professor E com o ajudante O imediato dele Então esse aqui Forma a comunidade Esse forma a comunidade Esse e esse e esse É igual um pouco É Se olhar pro céu É ver Aquela estrela Faz parte de que galáxia O problema na verdade é o mesmo Quem é que faz parte De cada coisa Então é Nesse estilo A galáxia A distância É relevante Isso tem É o número É o número É mais bonito Do do bacon É o número De erros Desse matemático O matemático Erros É um matemático Acho que foi Mais de mil Trabalhos E ele é fundamental Na história da matemática Então as pessoas Calculam assim Meu número de erros É dois Meu orientador Trabalhou Com orientado Do erros Então aí Eu tenho o número dois Então a distância Que você tá dele Que diz assim Aqui Física estatística Minha área Se você Publicou com Constantino Com Salinas E a da distância É dois passos São dois físicos Mais antigos Do Brasil Com estatística Eles formaram Quase todo mundo E os dois Têm trabalho juntos Então você tem Um trabalho com ele Eu nunca vou ter um com Salinas Que é totalmente diferente Do que eu faço Ele não gosta De um ditador Não tem essa aula O que eu faço Mas como ele tem Constantino Eu tô à distância Do meu dele Com essas comunidades É legal pra gente ver isso Mas é difícil Essa VIP É tranquila O que o O aluno Meu de mestrado Fez Acho que eu tive A fisicóloga fez Mas Era com Alguém que nos anima Não Não Tá no sistema Operacional Tinha mais Dez mil pacotes Instalados Quais pacotes Dependiam de quem Se era importante Não tava instalado Aí criar comunidade Com dez mil sítios A complexidade Aí era uma coisa assim O programa dele Ficou lá Três semanas Rodando E aí Firmar não O cara ainda é pra toda a gente O cara ainda é pra ele O cara ainda é pra ele Não Não Tá bom O pai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Mais uma coisa Quando você estudar uma rede nova Você tenta Na verdade estudar E ver como ela se comporta Com essas outras Ou cada rede é uma rede Não Tem isso Muito boa Pedro Tem É Uma das maneiras De caracterizar a rede É essa aqui É você botar É ver a distribuição De conexões Quantas pessoas Tem tantas conexões A maioria das vezes Dá uma curva desse tipo Assim Logaritmo Quer dizer Muita gente Tem poucas conexões E pouca gente Muitas conexões E isso com uma potência Mas a inclinação Pode variar ou não Né Aí Depende Esse tipo de rede Que eu mostrei Crescendo assim O mais O mais forte Chega o primeiro Ela sempre Dá a mesma inclinação Aí O que acontece Assim Você mediu Experimentalmente Geológica Não tem nem ideia Do que vai dar Esse vídeo Aí você mediu O expoente Deu menos 3 Caiu no cubo Opa Tem um processo Tem chance De ser um processo Desse vídeo A gente faz uma Tipo uma engenharia reversa Começa a ver Propriedade dessa rede Em outras Aí a gente agrupa Em um grupo Só Está com o mesmo expoente O que a gente diz É Pertence a mesma Clássica De universalidade São fenômenos São totalmente Diferentes Envolvem Coisas de escala Totalmente Diferentes Mas por causa Dessas características Atrás do processo Dinâmico De formação Tem um processo Que é Essa rede Para crescer Da rede de escala Ela tem que ser Conexão preferencial Tem que escolher Com quem vai Conectar Tem que ser uma rede Que cresce Não pode ser Uma rede Que já está Formada As pessoas E se deixa Misturado Isso não dá Um motivo Dessas coisas Então você já Fica assim Olhando a rede Pronto Você tem Essas estruturas Isso não é Um processo Que aconteceu De uma vez A gente nunca Viu isso Sabe Vem a ser misturado Um monte de estudante Nunca leve Nunca se viu A formação De grupos Provavelmente No início Não vai dar Esses grupos Como a gente está vendo Porque isso acontece Com o tempo Com a rede Que cresce Então a gente vai fazendo assim Pega a rede E tenta medir Algumas coisas Que a gente já viu Sabe mais ou menos Como funciona Deu certo Opa Então já tem uma ideia De como é que funciona De nada Agora também tem Uma é Essa é a coisa De caracterização De rede Outra é Você pega o processo Já pronto E tenta fazer um modelinho Que vai dar aquele resultado Por exemplo Rede de aeroport Também Como é que sai um aeroporto Um aeroporto É como um computador Como é que aparece um aeroporto Um aeroporto aparece Quando as rodas Entre duas cidades Ficam congestionadas E uma roda menor Aparece aqui Aí você tenta criar um aeroporto No meio Para desafogar esse estado Aí ninguém Fica Barato Ninguém fica Afondando Aí aparece esse Opo Aí depois de aparecer Opa Como tem essas características Como você decidiu O que está Mas quando eu presto Na rede nova É festa Mais perguntas? Eu agradeço 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 O que é isso?